Também em Campinas, dois adolescentes foram baleados ontem no Jardim Xalom. Uma das vítimas, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A polícia ainda não sabe se os crimes têm relação. O Wellington Silva dos Santos, de 17 anos, foi encontrado nessa região, perto da linha do trem que fica às margens da rodovia que liga Campinas a Montemor. Ele teria levado quatro tiros. O SAMU foi acionado para fazer o resgate, mas o jovem morreu quando entrou no Hospital Mário Gatti. A Guarda Municipal e a Polícia Militar atenderam a ocorrência. Existem indícios de que ele saiu do local em que ele foi baleado e veio até aqui. Talvez na tentativa de chegar num local mais movimentado e buscar socorro. A área foi isolada e preservada para a perícia. O crime chamou a atenção dos moradores da região. Um outro adolescente de 14 anos também foi baleado perto da rua onde o Wellington foi encontrado. Marcas de sangue ainda estavam espalhadas pelo local. A gente já faz uma vistoria no local imediato, imediato, naquela área onde aconteceu o crime, na área um pouco maior. E essa vistoria esgotou essa possibilidade de outras pessoas por aí. Por enquanto, ninguém foi preso e não há informações sobre o que teria motivado o crime. O caso está sendo investigado.